Olá amigos amantes do som automotivo de qualidade! No vídeo de hoje a gente resolveu trazer dicas para ajudar você a melhorar o seu sistema de som de qualidade. A gente postou há uns dias atrás aqui no canal da Super Audio o nosso conceito sobre som automotivo de qualidade e a gente recebeu muitas perguntas e algumas sugestões até de conteúdos aqui para trazer para vocês e nesse vídeo a gente quer trazer o início de um passo a passo para uma sequência de vídeos que vai ajudar você a ter percepções sobre o seu sistema de som e também a buscar todas essas melhorias. Você está no canal da Super Audio, aqui você encontra sempre notícias e informações sobre som de qualidade. Eu sou o Vitor, eu sou o diretor da Super Audio. Quem ainda não assistiu o vídeo anterior já assiste, já para ter essa primeira base para a gente seguir nessa sequência. Eu vou convidar vocês a ir no carro de vocês, pegar um fone de ouvido, colocar nos seus ouvidos e ouvir as suas músicas favoritas. Pega 3, 4 músicas que você conhece bem, coloca, escuta, no volume normal, sem ser aquele volume muito alto, ensurdecedor. Depois tirou dali, conecta no som do seu carro e aí é onde que a gente vai começar o nosso trabalho. Primeira etapa, você vai ali no equalizador do seu som, vai deixar tudo em flat, tudo zerado. Depois você coloca a música para tocar e você vai no fader. Na maioria dos sons, existem duas regulagens, que é o fader, onde você joga o som para frente e para trás. E existe o balance. O balance, você vai jogar o som ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Só lembrando, pessoal, que um som de qualidade, a gente busca a reprodução da música, o som vindo de frente. Então, às vezes o pessoal tem alto-falantes atrás e quer ter essa experiência tridimensional, mas eu sempre indico para a gente buscar ter o áudio vindo da frente, se tiver alto-falantes atrás, que seja para ter aquele complemento do som. Então, vamos lá. Joguei todo o som para frente, coloquei para tocar e senti como que o meu som está tocando. Agora, tem algumas pessoas que já estão falando, nossa, o meu som está ruim para caramba e tudo mais. Às vezes, galera, você nem sabe o que é que tem de ruim no seu carro e nesse teste você vai conseguir identificar. Colocando o som todo para frente, aumenta, escuta o som. Depois, você joga ele todo para trás e aí você vai escutar o som. Nesse primeiro teste, você vai perceber se todos os seus alto-falantes estão ligados da maneira correta, frontais na frente, traseiros atrás e também o sistema tocando individualmente, você vai perceber se de repente tem algum alto-falante que está estourado. Porque se tem um alto-falante estourado, cara, já bugou o seu sistema inteiro, já vai ficar ruim, entendeu? E é a partir daqui que vem a primeira dica. A gente sempre sugere para você ter o início do seu som de qualidade, lembrando que você está no carro com o som original. A gente sugere sempre a troca dos alto-falantes. Por quê? Os alto-falantes é quem reproduz a música, quem toca a música. É claro que num som de qualidade, a gente tem que analisar o projeto como um todo, na parte elétrica, a parte acústica, a parte dos equipamentos. Inclusive, quando se fala em alto-falante, existem alto-falantes de R$300,00 até alto-falantes de R$30.000, entendeu? Então, se você pegar na mão assim, você vai ver que eles são até muito parecidos. Mas o que vai mudar realmente é a resposta de frequência, é a parte do timbre, é a fidelidade, é a naturalidade e outros vários fatores que a gente vai falar em outros vídeos, tá? Nesse primeiro momento, é o momento para a gente fazer a identificação daquilo que tem carência no sistema para a gente começar até o norte do próximo upgrade, certo? Então, vamos lá. Identificamos que todos os alto-falantes estão tocando legal, tá? Ou então tem alguma falha. Poxa, está faltando um pouquinho de agudo. Você vai ali no equalizador, galera, com o som todo para frente, eleva um pontinho ou dois pontinhos no máximo. Ah, está sobrando agudo. Atenua, reduz um pontinho, dois pontinhos, sabe? E escuta o som. Você vai ter essa primeira percepção, tá? Beleza. No flat, o som está mais gostoso, está mais equilibrado. Então, vamos lá. Poxa, estou sentindo uma carência nos graves. Você vai lá na parte dos graves. Geralmente, está escrito bass ou então grave, né? E aí, você sobe um pouquinho. Mas, gente, é um pouquinho. Não é ir lá no equalizador e fazer aquela centopeia, não. Levanta dois. Levanta um. Sente. Pô, está faltando. Levanta mais um. Sente. Se ainda está faltando, galera, pode saber que aí é defeito no equipamento. Aí, realmente, tem que trocar o equipamento. É difícil você ter, assim, um equipamento que você vai precisar de mexer muito a equalização, tá? A equalização, ela te ajuda. Ela está ali para te auxiliar. Mas, para você controlar o sistema. Para tirar o que está sobrando ou para reforçar alguma coisinha. Mas, é uma coisinha, tá, gente? Está faltando. Mas, vamos lá. Imaginemos que, depois desse teste, está todos os alto-falantes tocando legal. Beleza. Aí, mesmo assim, você diz, poxa, eu queria melhorar alguma coisa no meu som. Vamos para a central multimídia ou para o CD player. Geralmente, os carros, hoje, no mundo de hoje, eles vêm com o rádio original. Só que, essas centrais multimídia, elas têm carência no setor do áudio, na qualidade do áudio. Eles não têm um áudio, assim, apurado, com uma alta resolução, com muitos recursos, assim, para você fazer uma boa calibração. Então, se você puder trocar aquilo ali, aliás, se você achar que deve trocar aquilo ali, né, a central, faz a substituição. Novamente, existem centrais multimídias de R$500,00 até R$5.000,00. Existe CD player de R$500,00 até R$30,00, R$40.000,00. Eu não estou indicando para você chegar e já comprar logo uma coisa de R$40.000, de R$30.000,00. Não, a gente está aqui para instruir vocês a perceber aonde está a deficiência e aí você ir buscando pequenos upgrades que vão trazer essa melhora no seu sistema. Então, vamos lá. Se a sua central te permite fazer a substituição, troca ela, sabe? Claro, peça uma ajuda de algum profissional, peça uma dica com alguém que já tem experiência para você comprar um produto adequado para a sua necessidade. Agora, imaginamos que a sua central multimídia, ela controla todo o carro, sabe? Já está com áudio legal, né? Os alto-falantes estão legais. Qual seria o próximo upgrade, que seria o primeiro upgrade? Colocação de um subwoofer. Claro, isso se você também está sentindo que os graves estão com carência, né? Coloca um subwoofer e sente o som. Novamente, o sub, galera, no som de qualidade, ele não tem aquela função de estremecer tudo, aquele grave avançando por tudo. Aquilo ficou horrível, entendeu? Ficou horrível, na boa. Eu gosto de graves, mas se você souber lidar com os graves e colocar ele ajustado no sistema, você vai ver que a experiência musical vai ser muito mais agradável, mais emocionante e mais empolgante. Então, essa seria, galera, a primeira dica para você avançar no seu sistema de som de qualidade. E lembrando, pessoal, que qualquer sistema de som, ele te permite fazer upgrades. Tem alguns carros aí que já vêm com sistemas de som premium, tem alguns que vêm com JBL ou com Harman Kardon, tem sistema da Beats, eu já vi até uma BMW com sistema da Bowers e Wilkins, sabe? Tem Bang & Lufsen, tem muitas marcas aí e carros que já vêm com sistema premium. E mesmo assim, isso aí te permite avançar, te permite melhorar no sistema. Aqui na Superáudio, a gente tem dois carros de demonstração de som, um deles é o Golf, o outro é a Captiva. A Captiva, nesse momento, a gente está com o sistema desmontado, estamos projetando um novo sistema para ela. Esse ano vai sair, continue acompanhando os vídeos aqui do canal para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente já fez e que a gente ainda vai fazer nela. Mas, no momento, o Golf está montado, está com um sistema de som muito bom. Então, inclusive, a gente tem aqui no próprio YouTube uma playlist de vários vídeos das etapas que a gente foi fazendo no carro, tá? Inclusive, quem estiver aí nas redondezas de Florianópolis, quiser conhecer o carro, quiser escutar um som de qualidade, com um tratamento acústico profissional, com uma rede elétrica profissional, com equipamentos de alto nível, com bom alinhamento, tá? O Golf está aqui, está disponível, vocês entram em contato com a gente, a gente agenda certinho a audição e uma apresentação do sistema. É uma pena que a gente não pode postar aqui no YouTube o som do carro tocando por conta de direitos autorais, a gente já foi cortado algumas vezes, né? Mas, galera, nossa, o som é sensacional, é sensacional mesmo. Vale a pena quem gosta de som, quem gosta de música, seguir esse passo a passo, implementar no carro de vocês, sabe? Porque, realmente, quem gosta de música e tem essa experiência de um som desse nível, tocando, olha, você vai fazer alguma viagem, você nem vê o tempo passar. Às vezes, eu chego em casa com o carro, você está ouvindo música, você estaciona ali, você escuta mais duas, três, quatro músicas ali na garagem, você não vê o tempo passar, é divertido, é prazeroso. Então, a gente quer passar essa experiência para vocês, tá? E se você também estiver precisando de alguma consultoria em som automotivo de qualidade ou alguma ajuda no desenvolvimento do projeto, do seu sistema de som, pra gente analisar o passo a passo, analisar todas as variáveis, entregar um sistema de som realmente bom, realmente top, realmente tudo equilibrado, gastando com a coisa certa, entre em contato com a Super Audi que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês, tá bom? Se você chegou até o final do vídeo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve pra você continuar acompanhando o nosso conteúdo e as nossas dicas aqui de som de qualidade e compartilha esse vídeo também com aqueles amigos que estão precisando de informações pra melhorar o sistema de som deles, beleza? Então, até o próximo vídeo, semana que vem tem vídeo novo e vamos dar continuidade aqui nessa saga de como melhorar o som de qualidade. Um grande abraço a todos, valeu! Boa!